Aleluia, louvado seja Deus. Que o Senhor nos conserve com esse coração apaixonado, amém? E que a nossa entrega, ela não se limite a uma programação de final de semana, mas que a nossa entrega, ela seja diária, em casa, no ordinário, lavando o banheiro, limpando a casa, indo pra escola, que você continue amando o Senhor com todas as suas forças, no nome de Jesus. Amém? Quem estava no último culto, levanta a mão. Glória a Deus. Você que nos visita hoje, eu vou dar continuidade à série que nós começamos no final de semana retrasado. E o nome da nossa série é Devoção, e hoje é o nosso último episódio. Então, se você não entendeu muita coisa da mensagem de hoje, volta lá nas séries anteriores, pra você acompanhar, e eu sei que Deus vai falar muito ao seu coração, porque eu acredito que o Senhor nos chamou pra viver uma vida de devoção, amém? E nós estamos caminhando em cima do livro de Tito, Tito capítulo 1, a partir do verso 1. Você vai ver o apóstolo Paulo falando, ensinando, ensinando a Tito sobre devoção, sobre amar o Senhor, sobre entrega. E eu acredito que a nossa geração, ela precisa entregar algo pra o Senhor nesse tempo, e é por isso que eu acredito que esse é um dos aspectos da devoção. Amém? Mas antes da gente entrar na mensagem, envia o link do nosso culto pra um amigo, e eu sei que essa pessoa, ela vai ser abençoada por Jesus, e você que tá em casa nos assistindo, seja bem-vindo, no nome de Jesus. Amém? Aleluia! Gente, é culto de adolescente. Olha pra pessoa que tá do seu lado aí, olha pra ela, fala assim, é culto de adolescente. Tá ligado? Pois beleza, então se ela não der uma glória a Deus, você dá um beliscão nela que ela vai gritar, nem que seja de dor. Tá bom? Mas devagar, viu? Um beliscãozinho assim de leve. Não, soco não, viu? Amém? Aleluia! Pois glória a Deus, abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, capítulo 12. Deixa aberto aí, coloca pra mim no telão esse texto. João, capítulo 12. Nós vamos ler verso de 1 ao 3. Amém? E pra quem não tava em nenhum dos cultos, eu quero brevemente que você entenda algo muito importante, que eu acredito ser o tema central dessa mensagem. Nós estamos conversando sobre uma mulher chamada Maria, e não é a Maria Madalena, é Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. E ela aparece três vezes na Bíblia. E todas as vezes que essa mulher aparece na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. Eu quero que você entenda algo dessa série. Nós temos uma posição, nós somos filhos, ok? E essa posição, ela nos leva a viver uma vida de devoção. Por quê? Porque nós precisamos estar aos pés de Jesus. Amém? Tô sentindo falta do meu tangedor. Cadê o Levi? O Levi veio hoje, vem. O Levi não pode faltar culto não, o Levi, viu? Amém? Então, essa mulher tinha uma posição, e essa posição era importante. Por quê? Porque eu e você precisamos ser homens e mulheres quebrados diante de Jesus. Eu e você precisamos viver uma vida de devoção. E talvez você ore aos pés do Senhor, mas estar aos pés não é uma condição somente de se prostrar, mas uma condição de ser alguém verdadeiro diante de Deus. Ok? Vocês estão me entendendo? Então, Deus nos chama para uma vida de devoção, e essa é uma vida verdadeira. É uma entrega verdadeira. São lágrimas verdadeiras. É conhecer o Senhor para que a sua entrega, ela seja verdadeira. Então, o Senhor nos chama nesse tempo para estarmos aos pés. E eu sei que você, adolescente que está aqui, tem as suas lutas diárias, assim como eu tenho, assim como um jovem tem, assim como qualquer outra pessoa tem. E nós lutamos para viver essa vida de devoção. Sabe por quê? Porque o Evangelho não é tão romântico como se parece. Eu li vários textos no primeiro episódio dessa série, falando sobre o apóstolo Paulo, e a gente pode pegar todos os discípulos, todos eles sofreram por causa do Evangelho. E sabe o que me pega? Nós somos uma geração que não sabemos receber uma correção. porque quando o seu pastor, ou quando o seu líder, ou quando a sua mãe, ou quando o seu pai te corrige, a primeira coisa que dá vontade de ir, de fazer, é ir embora de casa. Você começa a murmurar. Por quê? Porque você não aceita ser corrigido. entende que o Senhor, Ele quer aperfeiçoar a nossa vida, e aquilo que eu preciso melhorar, e aquilo que você precisa melhorar, o Senhor vai falar. E Ele vai usar o teu pai, Ele vai usar a tua mãe, Ele vai usar o seu líder, Ele vai lhe ensinar. Porque a graça de Deus, como diz Tito 2.11, ela nos corrige. A graça de Deus, ela é uma professora. A graça não é fazer o que eu quero. A graça é fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, olhe para a pessoa que está do seu lado, e fale assim, você não vai birrar, quando você for corrigido. Aprenda a receber correção. Mesmo as vezes, você estando certo em algumas coisas, o Senhor, Ele quer te ensinar a ter um coração ensinável. Porque essa mulher chamada Maria, ela tinha um coração ensinável. Essa mulher, ela amava o Senhor. Essa mulher, em meio à crise, em meio à crise, onde ela perde o seu irmão, e você falou, e ali ainda falou sobre lágrimas no último culto, essa mulher, ela estava onde? Sendo fiel a Jesus. E o texto fala que ela, em João 11, que ela fez o quê? Ela se jogou aos pés de Jesus. E ela falou assim, Senhor, se você estivesse aqui, Ele não teria morrido. Ela não chegou brigando, murmurando. Ela chegou disposta a se render diante do Senhor. Perguntando ao Senhor, mas por quê? Entende? E eu já disse isso no primeiro episódio. Que o problema, talvez, não é o tanto que eu quero de Deus. Esse não é o problema. Porque se eu pedisse assim, levanta a mão, quantos querem mais de Deus? Todos vocês iriam levantar a mão, dizendo assim, eu quero mais de Deus. Agora, minha pergunta é, o quanto você entregou da sua vida para Deus? Porque se esse fosse o termômetro, talvez eu não teria nada de Deus. Se a minha entrega fosse o termômetro, o quanto de Deus você teria? Você já pôdeu para pensar? Só que Deus, Ele não derramou do seu Espírito como barganha. Ele não falou assim, olha, eu vou te dar do meu Espírito, você me entrega tudo que você tem. Não, o amor de Jesus, por mim, por você, é incondicional. Não depende da medida que eu entrego. Não depende da busca, que eu talvez não busque. O amor dEle é incondicional, porque Ele é Deus. Você entende isso? Preste atenção no nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui hoje com uma decisão. Eu quero que você decida, a romper em áreas que você não rompeu ainda. E que você seja exemplo, para a sua geração, assim como Davi foi. Esse é o seu objetivo hoje nesse lugar. Eu quero que a sua mente dê um nó. E eu quero que os seus pais se escandalizem com você em casa. Sabe por quê? Porque eu estou olhando para adolescentes que vão entregar tudo para Deus, independente do escândalo. Amém? Eu acredito muito nisso. Mas vamos ler o texto. Diz assim o texto. Seis dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que Ele havia ressuscitado dos mortos. Observação, entre parênteses, no capítulo anterior, Ele ressuscita Lázaro dos mortos. Ok? Próximo. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia. E Lázaro estava à mesa com Ele. Quem estava servindo, gente? Marta. No episódio que a gente leu, no primeiro episódio, em Lucas 10, ela estava o quê? Também servindo. Gente, servir é importante, ok? É por isso que temos a projeção, temos a mídia, temos o louvor, temos todos nós que estamos aqui, estamos servindo. E servir é importante. Tá bom? Então, Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e o enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Próximo. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse, este perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade, era ladrão. E como era responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu, deixa em paz, ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Próximo. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão amém. Quem pode dizer amém? Feche seus olhos onde você está no nome de Jesus. Papai querido, nessa tarde, eu quero te pedir espírito de revelação e sabedoria sobre nós nesse lugar. Ah, Jesus, como eu compreendo e entendo que a tua palavra, ela muda as nossas vidas, assim como diz Hebreus 4, 12, ela é mais afiada do que uma espada de dois gumos, ela penetra ao ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito. E a minha oração nessa tarde é para que o Senhor invada o coração de cada pessoa nesse lugar. Jesus, trazendo discernimento e um apontamento profético para os dias de hoje. Nós queremos compreender e nós queremos pôr em prática essa palavra no nome de Jesus. E se você crer, diga um amém bem forte. Amém. Eu acredito que o Evangelho de Jesus, ele confronta as nossas vidas. Ele nos chama para um nível diferente, um nível onde eu preciso abandonar as minhas vontades para agora fazer a vontade de Deus. E caminhando dentro desse texto, eu quero enfatizar alguns pontos muito importantes. Porque o texto fala sobre uma mulher que quebra um perfume muito caro aos pés de Jesus e para você ter noção de o quanto esse perfume ele era valioso, essas 300 moedas de prata, ela equivalia a 300 dias trabalhados. E ela hoje, em média, valia 15 mil reais. Essa mulher pega em números 15 mil reais na moeda de hoje e joga aos pés de Jesus. Ela rasga, ela oferece diante de Deus. Sabe por quê? Porque o que importava para essa mulher era entregar tudo o que ela tinha a Jesus. Quem hoje pegaria 15 mil reais, perdão, pegaria 15 mil reais em perfume e quebraria aos pés de um homem? Primeiro aspecto, fé. Porque fé significa confiança. Essa mulher confiava em Jesus. Essa mulher tinha uma vida de devoção. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa tarde. Você confia em Jesus? Sim. Mas por que nós não entregamos a nossa vida por completo a Deus? Sempre existe uma parte que deixamos escondida, omitimos, porque nós gostamos de fazer aquilo. Deus, Ele quer limpar com a bagunça que você fez. Com a bagunça que o pecado gerou dentro de nós. E se você começar a lutar para amar Deus, o pecado não é problema na sua vida. Eu acredito em uma geração de adolescentes que manuseou bem a palavra. Eu acredito em uma geração de adolescentes que oram, que vivem uma vida de devoção, que se entregam a Deus, que são homens e mulheres que vão revolucionar a história da sua família. Eu acredito muito nisso. Você acredita junto comigo? Eu acredito em você. Talvez você não tenha uma formação, talvez você não tenha um curso de teologia, mas você tenha uma paixão. E essa paixão, ela é o determinante para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. E eu tenho certeza que o Senhor quer arrebentar com muitas coisas nessa tarde para que você consiga romper e viver de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, essa mulher quebra um perfume muito caro. Agora você imaginou quase um ano de trabalho aos pés e aí se levanta um fariseu em circunciso chamado Judas Iscariotes que fala assim, não, Senhor, poderia ter vendido e dado dinheiro aos pobres. Nada a ver. Ele queria embolsar. Como diz os meus amigos lá de dez anos atrás, eles queriam engolabar. Judas queria engolabar. Dinheiro. Porque o coração dele não estava em Jesus. Ele cumpriu o seu papel aqui. Ele traiu. Ele foi morto. Mas preste atenção. Jesus fala algo interessante. Os pobres, vocês vão ter dentre vocês, mas eu talvez não. Eu talvez não. Deixa eu te dizer uma coisa. Você carrega a presença de Deus. Você carrega o Deus de todo o universo dentro de você. Você tem Jesus dentro de você. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 3 verso 16 que eu e você somos templos do Espírito Santo. Eu não posso brincar de ser um cristão. Eu não posso brincar de ir para a igreja evangélica Nova Aliança. Eu não posso brincar de ir para a célula. Eu não posso brincar de ir para o celulão. Eu não posso brincar de ir discipulado. Eu preciso entender que o meu propósito é eterno. Ele não se limita em uma programação pequena, mas ele é a eternidade. Eu não posso olhar somente para essas coisas. Eu preciso começar a ver propósito lá. Você não é desse mundo, meu amigo. Feijoada, você não é desse mundo, cara. Você vai jogar bola, vai fazer uns golzinhos, talvez se torne um jogador profissional, mas ainda assim, todos nós temos um destino e o nosso destino é os céus. Por isso eu quero te dizer uma coisa no nome de Jesus. Se você entrega pouco para Deus, comece a entregar muito agora. E na medida que você for conhecendo o Senhor, você consegue entregar coisas melhores para Ele. Porque é involuntário. Entende? Você é intencional, mas é involuntário, porque isso começa a fazer parte de você agora e você não vai ver pesar. Quem já dizima aqui? Levanta a mão. Quem dizima? Levanta a mão. Como é que era no início para dizimar? Senhor, 10% é muito. Senhor, 10%. 10% aí você deu o dizima a primeira vez. Você devolveu a segunda vez. E hoje você... É tão natural, não sei você, mas eu, se bem que o meu já é bem diferente, porque o meu já vem descontado. Mas é tão involuntário, se eu não... Assim, é tão natural na nossa vida que é gente que não pesa. Porque virou um hábito, virou prazer, virou algo que faz parte do nosso estilo de vida. Eu quero te dizer uma coisa. Quando você começar a tirar tempo com Deus, quando você começar a orar, quando você começar a ler a Bíblia, vai ser algo natural. Você vai fazer isso todos os dias, você não vai lutar contra si mesmo pra fazer aquilo que você não quer porque você não ama. Não. Se você ama, você faz. Se você ama, você entrega. Sim ou não? E eu sei que na adolescência a gente sempre tem um amor. Ai, me apaixonei por um menino tal, me apaixonei pela menina tal. Sim, tem sim, gente. Eu já passei por isso. Você é crente, mas você é feito de carne e osso, tá bom? E não é errado. Quando um homem gosta de uma menina e quando uma menina gosta de um homem. Não é errado. Agora, existe um tempo pra tudo. Hoje você não tem dinheiro nem pra pagar o lanche depois do culto. Como é que você quer namorar? A maioria dos adolescentes usa o cartão de crédito do pai, usa o cartão da mãe, usa a conta Pix do pai, né, conjugado ali. Entende que existe um tempo pra tudo, do meu amigo. E eu já pedi dinheiro pro meu pai pra namorar. Eu não nasci crente não, irmãos. Só vim me converter aos 16 anos de idade. Então, até os 16 anos ainda consegui aprontar. E eu pedi dinheiro pro pai. Pai, eu vou levar a gata pra sair. Me dá um dinheiro aí. Entende? Então, você precisa entender no nome de Jesus que amar o Senhor requer sim esforço, sacrifício. Mas pra que você permaneça naquele lugar. Mas a sua entrega é determinante pra aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. eu quero que você saia com essa pergunta da sua cabeça desse lugar. E que ela fique martelando, martelando, martelando sempre. Se a presença de Deus na sua vida dependesse da sua entrega, o quanto você teria de Deus? Quanto? Quantos por cento? Dez? Vinte? Trinta? Quarenta? Ou tudo? Eu sei que é desproporcional fazer essa comparação. Por que o nosso Deus Ele deu tudo que Ele tinha por amor a nós? Sim ou não? Mas eu quero que você pare pra pensar que você consegue dar mais e você consegue entregar mais pra Ele. Você consegue entregar. Nós estamos em uma geração que não consegue abrir mão de um relacionamento por causa de Deus. Nós estamos em uma geração que não consegue abrir mão de uma amizade que te contamina porque você conhece a pessoa dez anos atrás. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor entregou a vida do seu filho por amor a mim e a você. E você não consegue abandonar uma amizade que te contamina. Não estou dizendo que você não vai estar com pessoas que estão lá fora perdidas porque você vai influenciar elas. Mas aquilo que te contamina aquilo que te afasta de Deus não é de Deus pra sua vida, meu amigo. Jesus andava com o pecador? Sim ou não? Jesus andava com a prostituta? Sim ou não? Sim. Jesus sentou na mesa dos coletores de impostos? Sim. Jesus estava lá mas Jesus não se corrompia porque Ele sabia a sua identidade. deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde. Se você quer mudar a imperatriz se você quer mudar as pessoas da sua escola se você quer mudar a sua família esteja convicto da sua identidade pra que no meio da caminhada você não possa desvanecer na fé. A sua identidade ela é importante pra aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Porque Ele não quer fazer só em você Ele quer também fazer através de você. Amém? Quem é você? Ah pastor mas o meu pai não me ama mas a minha mãe não me ama não importa meu amigo. Sabe o que é importante? É que a Bíblia fala em Efésios 1 4 que Deus Ele nos amou antes mesmo da criação desse mundo. Ele nos amou Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Ah mas ninguém me escolheu o Senhor te escolheu. Ah mas ninguém me deu atenção o Senhor te deu atenção. Você não é fruto do acaso. Tinha um professor meu na quinta série eu tinha um amigo que ele tinha uma mancha na cara que assim de uma queimadura e esse professor meu ele brincava muito ele falava que aquele menino era o ovo que o diabo chocou porque ele nasceu com essa cicatriz na cara né entenda no nome de Jesus você não é nenhum ovo que o diabo chocou viu irmãos Deus te escolheu amém amém você parece que está assim ah Deus me escolheu hum ok tudo bem só vai só vai ter sentimento quando houver entrega amém só vai ter sentimento só vai existir sentimento quando houver entrega por que que existe sentimento entre um casal porque é entrega se ou não entrega de tempo de troca de mensagem daqui a pouco começa a namorar e hoje o negócio está meio bagunçado em relação a namoro em relação a noivado porque as pessoas hoje querem trocar as coisas querem me ver casado antes do casamento né no nome de Jesus não cometa essa besteira tá bom pra você não sofrer respeite os processos no nome de Jesus no nome de Jesus gente vocês estão aí ah tá eu tô eu tô se você tá me olhando com a cara assim parece tão zangado né aí você fala se vai pra lá em casa eu já apoio tanto e a gente chega na igreja o pastor ainda começa a me bater ô senhor mas é assim mesmo viu sem confronto não existe crescimento quem mais tá perto do pastor é quem mais apanha mas é quem mais cresce se você anda longe da sua liderança desconfie talvez você não quer correção se você anda próximo do seu líder se você anda próximo do seu supervisor é porque você diz assim senhor eu quero aprender eu comentei com a Verônica e com a Raquel esses dias elas estão online Raquel, Verônica eu falei assim a nossa geração e falei pra Yasmin também a nossa geração ela gasta tempo na mesa com o pastor e com a pastora falando de outras coisas menos de Jesus porque a nossa geração não sabe o que é sugar não sabe o que é aprender deixa eu te dar uma dica do nome de Jesus quando você estiver perto do pastor Raimundo Donato tudo que é de dúvida que você tem pergunta aprenda pare pra escutar amém pare pra escutar pare pra aprender a única coisa que a gente quer saber é que tempo eu posso namorar esquece isso no nome de Jesus você vai casar diga amém e aí até até que Jesus volte você vai continuar casado com essa pessoa você vai acordar do lado dela vai sentir o bafo dela ai irmãos não pensa que é só aquele primeiro encontro não calma calma é romântico amém mas o amor tudo suporta relaxa você vai ter muito tempo pra namorar ok agora o que o senhor te pede hoje a entrega que ele quer é a sua adolescência a sua adolescência sendo puro a sua juventude sendo pura o seu casamento quando você casar sendo puro Deus ele quer a sua vida coloca pra mim Romanos capítulo 12 verso 1 Romanos 12 verso 1 se eu não terminar hoje esse episódio aqui a gente prossegue mais né que eu falo muito olha o que o texto fala portanto irmãos suprico-lhes que entregue seu corpo a Deus vamos lá gente repita comigo corpo a Deus vamos lá corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável essa é a verdadeira forma de adorá-lo o que Deus está pedindo de nós o nosso corpo por isso eu quero te dar um outro conselho rapazes e moças que estão aqui não entregue o seu corpo pra ninguém a não ser pra o seu marido você vai entregar o seu corpo pra Deus amém você vai entregar a sua vida pra Deus porque a defraudação pode roubar aquilo que você sonha pro futuro a defraudação pode roubar o sonho de um casamento a defraudação pode roubar o sonho de alguém que vai caminhar com você pro resto da sua vida o seu corpo pertence ao Espírito Santo e eu quero adentrar em um assunto mais profundo não abuse você mesmo do seu corpo no nome de Jesus no nome de Jesus para de ver pornografia no nome de Jesus para de usar o seu corpo o seu corpo é templo do Espírito Santo se você não consegue abrir mão de um amor por Jesus esse amor que você diz que tanto ama está sendo prioridade na sua vida e não Deus agora que entrega é essa? Deus não quer qualquer entrega a Bíblia fala em Apocalipse se você é morno Deus vomita nem todo dia você vai tacando a linha de fogo nem todo dia você vai orar em línguas cheia cantará abassou não irmãos nem todo dia mas todos os dias você decide amar a Deus dizendo Senhor hoje eu não estou com vontade mas eu te amo declara isso para sua alma manda a tristeza embora manda a preguiça embora no nome de Jesus manda esses pensamentos do inferno embora da sua mente no nome de Jesus eu estou sendo bem papo reto com vocês hoje bem diferente do que eu prego eu quero água acabou por favor gente eu estou com a boca minha torta assim é porque eu estou com um negócio aqui debaixo da boca um afro que ficou desse tamanho assim e está diminuindo agora e aí eu descobri que a afro era por causa dos remédios alguém me falou é não é por causa dos remédios aí eu também tanto comprimido que está uma moeda assim mas enfim gente eu estava falando sobre o que sobre nos entregarmos a Deus amém você precisa se entregar para Deus eu quero te desafiar nas áreas que você ainda não entregou para Deus que você vai entregar hoje no nome de Jesus nós vamos orar no final do culto nós vamos fazer um voto com Deus aleluia vocês estão dispostos a isso deixa o senhor te tocar talvez você está aí sentado falando assim pastor eu estou tão frio fala assim o senhor me toca nessa ministração me toca até o final do culto fala comigo Espírito Santo de Deus porque o voto que você faz é com Deus e não comigo irmãos você precisa amar a Deus com tudo que você tem hoje porque eu tenho certeza que vai valer a pena vai valer a pena vai valer a pena eu não sei se vocês souberam do falecimento do Samuel do Samuel Brito irmão de célula de alguns de vocês e eu estava lá junto com alguns discípulos e alguns de vocês que estão aqui e muitas pessoas falaram do Samuel e uma das coisas que me marcou naquele velório foi que o Samuel serviu ao senhor e cumpriu o propósito dele aqui nessa terra e Jesus ele vive e no final da palavra do culto fúnebre eu fiz um apelo por direção do Espírito Santo e a tia dele aceitou Jesus acredito eu que a tia dele era católica mas ela falou assim esse foi um dos pedidos que o Samuel fez pra mim antes de que ela conhecesse o senhor entende como o evangelho é poderoso e Jesus opera a vida onde há morte porque João fala sobre isso que ainda que eu morra eu viverei o seu corpo irmãos ele vai ficar velho você vai morrer você vai voltar pro pó mas o seu espírito que te conecta ao pai irmãos isso é eterno aquilo que você constrói em Deus é eterno se eu fosse você eu começava a me despertar pra aquilo que o senhor tem pra fazer nesse tempo porque eu acredito que o senhor ele quer fazer algo poderoso na sua vida e na vida daqueles que estão próximos de você amém o senhor é bom o senhor não nós somos uma geração que queremos muito porém entregamos pouco e que isso mude a partir de hoje nós somos uma geração que queremos muito e também entregamos muito nós somos uma geração que pedimos e sabemos o que pedimos nós somos uma geração apaixonada diga amém nós somos uma geração apaixonada nós não somos apaixonados só em dia de de cuio de cuio de cru né você nem falar esse nome olha não fui eu que deu o nome não isso foi a invenção da raíssa viu ela deixou o legado dela não a gente não pode somente celebrar e ser um crente nos dias de acampetim nos dias de escola nos dias de conferência não irmãos nós somos apaixonados todos os dias independente da programação e se o culto e se o culto cessar aqui nesse lugar você vai cultuar a Deus em casa amém então você não é dependente de um método você é dependente do propósito eterno de Deus você vai amar o senhor até que ele venha mas vamos ler outro texto muito pesado primeira crônicas capítulo 21 verso 24 diz assim um texto o rei Davi porém respondeu a Araúna em outras versões fala Ornã não faço questão de comprá-lo pelo preço justo não tomarei o que é seu para oferecer ao senhor não apresentarei holocaustos que não me custam nada em outras versões não apresentarei cadê volta um pouquinho não apresentarei holocaustos que nada me custaram próximo então Davi pagou a Araúna 600 peças de ouro pela eira quem pode dizer amém pastor eu não entendi nada fica tranquilo que eu vou te explicar agora Davi ele comete um pecado Davi ele começou a levantar o censo do povo de Israel e Deus não mandou ele levantar o censo Deus não mandou contabilizar mas Davi desobedece Davi levanta o censo mas Deus não se agrada porque Davi fez aquilo que Deus não pediu e aí Deus usa um homem chamado Gade o profeta Gade fala assim ó Davi Deus não se agradou isso é na versão da Kayama atualizada viu depois você lê lá os capítulos anteriores ó Deus não se agradou e deixa eu te dizer uma coisa Davi você tem três opções de sofrer pelas consequências do seu pecado e uma delas é sofrer pela mão do senhor a outra é pela mão dos inimigos e a outra eu não lembro agora e Davi falou assim não vou sofrer pela mão do senhor e aí Deus mandou uma praga mas Deus sentiu misericórdia desse povo porque eles não estavam aguentando e aí Deus falou assim não tudo bem Gade vai lá e fala pra ele fala pra Davi que ele vai me oferecer holocaustos que ele vai levantar um altar pra mim e oferecer sacrifício lá na ilha de Ornã ou Araúna que era um homem temente a Deus também e aí Davi chega pra esse homem que pra esse homem fala assim olha eu quero oferecer sacrifícios para Deus aqui na sua ilha onde ele batia trigo eu quero levantar um altar pra Deus e Araúna fala assim não meu senhor você pode consumir tudo que tem aqui você pode pegar a ilha você pode pegar os bois isso na versão da Kayama viu você pode pegar tudo tá tudo aqui preparado pega e oferece sacrifício pra Deus sabe o que Davi fala? nada nada a ver não rola Davi fala assim não, eu não quero entregar pra Deus aquilo que não me custe nada eu quero comprar e aí o que Davi faz? Davi paga 600 moedas pra o que? pra comprar o holocausto pra comprar a ilha pra oferecer sacrifício pra Deus eu quero chamar sua atenção pra algo nesse texto nós somos uma geração que temos oferecido pra Deus aquilo que não nos custa nada e isso é preocupante nós precisamos entender que a minha entrega precisa ter um real valor a minha entrega precisa ter valor a gente quer entregar pra Deus aquilo que não nos custe nada gente, quando você vai receber um presente aqui? sei lá, um videogame um celular alguma coisa assim e sabe o que o que me chama atenção? é que quando a gente recebe um presente quando a gente recebe algo a gente não dá tanto valor quando? como a gente compra? o senhor não quando a gente compra a gente fala assim salve do meu bolso mas quando a gente ganha ah, eu ganhei ah, o Edinho ganhou a guitarra ah, tudo bem mas quando compra a gente sabe o centavo a gente sabe o valor que tem a gente sabe do suor a gente sabe que passamos talvez anos juntando dinheiro e é isso que eu quero que você entenda uma coisa no nome de Jesus nessa tarde Deus entregou o seu filho por amor a mim e a você não foi eu e você que pagamos um preço então a tendência que temos é de não valorizar aquilo que Deus fez na cruz por meio de Jesus pelas nossas vidas por quê? porque não foi eu que paguei e tem muita gente vivendo o evangelho do jeito que quer porque não sabe o valor de uma entrega verdadeira agora Deus sabe o que ele entregou João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho o seu filho Jesus por amor a nós preste atenção no nome de Jesus preste atenção nós precisamos entregar pra Deus aquilo que nos custe alguma coisa e eu quero te perguntar nessa tarde o que custa alguma coisa pra você talvez não seja valor em dinheiro mas talvez seja valor em perda mas no reino de Deus a gente perde pra poder ganhar no reino de Deus a gente entrega e Deus devolve irmãos no reino de Deus a gente entrega e Deus dá o dobro sabe por quê? porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos eu tenho certeza que eu estou olhando pra adolescentes que serão prósperos no nome de Jesus sabe por quê? porque honraram pai e mãe e viveram muito e viveram bem diga amém pastor não tem um pai nem mãe honre quem cuida de você amém? honre quem cuida de você então nós precisamos entender no nome de Jesus que a entrega que Deus quer é uma entrega de coração Deus deseja uma entrega de coração uma entrega verdadeira quem já deu alguma coisa não querendo dar vou dar porque é o jeito mesmo não tem outra escolha não pega não é de coração e talvez essa tem sido a entrega que eu tenho entregado pra Deus tá aqui Deus pega aí meu dízimo pega aí a minha célula ah eu vou pra célula mas vai murmurando meu Deus célula dia de hoje sabe toda quinta-feira tem célula todo sábado eu tenho culto a minha mãe me obriga a vir pro culto não existe entrega verdadeira Deus quer mudar como isso é essa tarde no nome de Jesus quem pode dizer amém? Deus quer uma entrega verdadeira se Deus ele tem o nosso coração ele tem a nossa vida se Deus não tem o nosso coração ele tem uma entrega que não é verdadeira ele tem uma entrega que não é verdadeira e você precisa entender que Deus ele está pedindo algo hoje pra você pra que você consiga romper e avançar nessa caminhada porque você sonha tão grande mas a sua vivência comparada ao seu sonho é tão pequena como? como que eu seria um advogado se eu não estudo? se eu já estou no terceiro três vezes três anos seguidas fazendo o primeiro ano do segundo ano do ensino médio é isso que é muda direto como? como é que você quer ser um pastor? como você quer ser um mestre? como você quer ser alguém? se você não gasta tempo com a bíblia? se você não ora? se você não jejuma? se você não lê? se você não estuda? se você não é curioso? entende? é desproporcional a entrega comparada ao meu sonho seja intencional no nome de Jesus nós precisamos valorizar aquilo que Jesus fez por mim e por você naquela cruz como? sendo o sacrifício vivo uma vida de devoção é isso igreja uma vida de devoção é uma vida de entrega verdadeira sim ou não? eu não quero que alguém me dê alguma coisa porque tem que dar não irmãos entregue porque você ama amém? entregue porque você ama eu quero te fazer uma pergunta quanto vale o seu relacionamento com Jesus? quanto vale? quanto vale o teu relacionamento com Jesus Tomás? pensa aí tu que é o rapaz que tem a resposta pra tudo assim muito rápido a mente do Tomás é assim bem anormal ele conta dez histórias em dois minutos quanto vale a sua entrega pra Jesus Taísa? quanto vale? quanto vale o seu relacionamento perdão pra Jesus? quanto vale o seu relacionamento? quanto vale? agora eu quero fazer uma pergunta pra todos por que que as distrações tem roubado o nosso relacionamento com Jesus? se ele é tão importante pra nós quer dizer que aquilo lá é mais poderoso do que o que ele fez na cruz? não o Senhor quer avivar as nossas vidas o apóstolo Paulo fala que quando eu estou fraco é aí que eu estou forte você vai passar por adversidades mas todas as vezes que você tiver com o rosto no travesseiro chorando porque aconteceu alguma coisa ou algum problema entenda que o Senhor ele está te fortalecendo e ele está gerando em você formando em você um homem maduro uma mulher madura porque as adversidades vão aperfeiçoar o caráter de Cristo em nós porque é na adversidade que eu coloco em prática o fruto do Espírito o amor a paciência a paz ser longânimo é nesses momentos que eu começo a colocar em prática aquilo que eu aprendi na Bíblia eu preciso amar o meu próximo como a si mesmo e quando o seu irmão faz alguma coisa pra você como é que ama? a vontade é de pegar e pisar mas aí você vai olhar pra Jesus e vai dizer assim Senhor eu quero amar como o Senhor ama e você começa a amar o seu próximo como colocar a paz na prática se tem sempre alguém cutucando você enchendo o seu saco te perseguindo jogando direto na internet como irmãos? a Bíblia fala que nós estamos rodeados de uma grande multidão de testemunhas a Bíblia fala se possível caminhe em paz com todos é difícil mas nós conseguimos amém? nós conseguimos então entenda que a nossa entrega ela é determinante e o seu relacionamento com Jesus precisa custar alguma coisa olhe pra cruz e entenda que o Senhor ele está aperfeiçoando a nossa vida eu vou já caminhar pra terminar a presença de Deus ela precisa custar tudo pra você amém? Salmo 51 11 Davi ele faz uma oração Senhor me tire tudo mas não me tire a tua presença amém? feche seus olhos onde você está no nome de Jesus todos vocês que estão aqui feche seus olhos faça essa oração Senhor me tire tudo mas não me tire a tua presença repita isso mais uma vez Senhor me tire tudo mas não me tire a tua presença Senhor me tire tudo mas não me tire a tua presença Espírito Santo de Deus meu Deus nós te pedimos meu Deus nos tire tudo mas não nos tire a tua presença Senhor o Senhor pode levar Jesus tudo aquilo que temos nesse lugar mas não nos deixe sem o teu Espírito Senhor ah Jesus nós queremos te amar todos os dias da nossa vida Senhor nós queremos entregar o nosso corpo como sacrifício Senhor se os nossos relacionamentos tem sido um problema nós queremos te entregar Senhor se o nosso pecado de estimação Jesus ainda tem atrapalhado o meu relacionamento com o Senhor Senhor tire de nós nos dá estratégia para vencer Senhor nós queremos deixar tudo aquilo que nos atrapalha para amar o Senhor e prosseguir amando o Senhor até que o Senhor venha não nos tire a tua presença e para confirmar essa oração diga amém onde você está no nome de Jesus amém agora já era viu o anjo anotou aí na segunda-feira ou daqui a pouco minha líder sabe aí ela fala assim não tem mais jeito não você já orou ou tu entrega o teu problema ou a presença vai sair amém gente preste atenção isso é muito delicado 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 19 fala o que? não apagueis o Espírito se você não ama a Deus de verdade se você não tem comunhão com o Espírito Santo por consequência vai acontecer isso o Espírito Santo vai o que irmão? se apaga porque o texto está dizendo não apagueis o Espírito ó não apaguem o Espírito quem apaga o Espírito? quem apaga? é o Deus que apaga? somos nós a Bíblia fala que sem santidade é impossível ver a Deus então se relacione com o Espírito Santo não deixe que o Espírito Santo se apague ame o Senhor amém seja radical seja radical seja radical na sua escola onde você estiver ei fulano vamos fazer isso aqui no final da aula a gente vai se encontrar com a menininha não meu amigo você é viado não é porque eu amo alguém mais do que essa moça eu amo Jesus e eu não estou com tempo assim pra pra perder não eu não vou pra casa orar vou ler Bíblia amém vou jejuar vou renunciar eu vou abrir mão de algumas coisas porque eu quero entregar o meu corpo pra Deus e não pra uma menina e não pra um menino no nome de Jesus existe prazer na oração existe prazer na devoção existe prazer na entrega amém e esse prazer ele é eterno mas eu quero ler um texto com você bem rápido Gênesis capítulo 22 a partir do verso 1 passados esses acontecimentos Deus submeteu Abraão a uma prova convocando convocando Abraão, Abraão ao que ele como é o nome? ao que ele redarguiu eis-me aqui Senhor então Deus lhe ordenou toma Isaac teu filho teu único filho a quem tu amas e vai-te a terra de Moriá sacrifica ali como o holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei o que que o que que Deus pede pra Abraão? o seu filho o que que Deus queria? uma entrega agora vamos lá pra você entender melhor qual era o sonho de Abraão? qual era a promessa? o filho Isaac o seu único filho ele não podia ter filhos pra você entender melhor aí agora Deus dá o filho Deus opera o milagre aí Deus pede o milagre? não faz sentido sim ou não? mas Deus queria provar o coração de Abraão Deus queria provar o coração de Abraão e aí sabe o que que acontece? vem cá Caio rapidinho vem cá vem cá tu que sorriu vem cá gostei de ti rapidinho só ele tu e ele vem os dois tá com vergonha ele vem cá sobe aí sobe aí bota ele nas costas Caio é teu discípulo? ah então pronto vai dar certinho sobe aí como um sacrifício mesmo de lado de lado vira aí pega ele nas costas bota ele nas costas eu vou ter que pegar isso agora levanta Caio se tu não der a conta e aí Abraão tá pegando aqui o seu sacrifício deita nas costas do Caio vem Caio anda bora isso e tá levando pro monte irmãos pra sacrificar Isaac Isaac vai ser sacrificado coloca ele aqui agora no chão o Caio levanta cento e quantos quilos se ele não conseguir levantar esse meninozinho bem aqui vou te contar e aí Deus pede o sacrifício Deus queria Isaac mas irmãos o real motivo não era o filho apenas era o coração sabe porquê porque eu e você precisamos amar mais a Deus do que a promessa Deus sabia que Abraão amava Isaac se ou não Deus sabia agora Deus pede mas quando chega no monte nesse lugar aqui quando chega no monte Deus fala assim não, não, não Abraão calma Abraão prega a machadinha dele vai matar Deus não, não calma olha pro lado o sacrifício tá lá Deus em outras palavras está dizendo você foi aprovado porque você me amou mais do que a promessa não ame mais a promessa do que a Deus irmãos ame mais a Deus do que a promessa porque Deus vai te dar um ministério relevante Deus vai te dar uma célula cheia Deus vai te dar uma rede Deus vai te dar muitas coisas mas nada disso pode ocupar o lugar de Deus no seu coração eu não posso amar mais a aliança tinha do que a Deus eu não posso amar mais a minha esposa do que a Deus irmãos eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e Abraão amou a Deus quem é esse homem que em sã consciência pega o seu filho sobe no monte pra matar em outras palavras pra embolar aquele menino porque Deus pediu que loucura como Deus dá e Deus pede isso é uma entrega verdadeira e a entrega verdadeira não era Isaac a entrega verdadeira era o coração se Deus tem o teu coração Deus tem tudo diga pra pessoa que tá do seu lado se Deus tem o teu coração Deus tem tudo amém aplauda o Senhor Jesus obrigado viu se Deus tem o seu coração Deus tem tudo amém agora a pergunta que não quer calar Deus tem o teu coração porque quando Deus pedir e aí e quando Deus pedir e quando você se enganar e quando você tentar burlar a lei de Deus dizendo ah Senhor eu queria tanto Isaac mas a minha esposa não pode me dar Isaac eu vou gerar um Ismael aqui porque não sei se você sabia Abraão gerou Ismael antes de Isaac Abraão tentou forçar a promessa Abraão tentou antecipar Abraão tentou resolver com seus próprios braços aquilo que não era de Deus e tudo aquilo que não é de Deus pra minha vida meu amigo me rouba daquilo que o Senhor tem pra fazer isso vai roubar a minha vida disso então foi isso que aconteceu eu quero que você entenda que a partir de hoje você precisa priorizar esse lugar de relacionamento e de intimidade com Deus amém amando a Deus mais do que a promessa ame a Deus mais do que a promessa ame a Deus mais do que a promessa no nome de Jesus o que você precisa deixar nesse tempo tem uma frase que inclusive está no meu livro do Marshall Luther King ele fala assim quem não tem uma causa pela qual morrer não tem um motivo para viver quem não tem uma causa pela qual morrer não tem um motivo para viver você tem uma causa pela qual morrer? se tem amém viva para Deus morra pelo Senhor Jesus entregue a sua vida e talvez você não vai morrer no seu corpo físico mas você vai morrer para as suas próprias vontades como diz Lucas 9,23 aquele que quer vir após mim negue-se a si mesmo tome sua cruz e siga-me 1 João 2,6 fala o que é a igreja? que se eu digo que estou nele eu preciso andar como ele andou agora eu não posso vir aqui eu não posso botar nos meus status que eu sou um cristão se eu não ando de acordo com a vontade de Deus o Caio me fez uma pergunta hoje o Caio pastor pode viver uma vida dupla? como pode? eu falei assim Caio o joio ele vai ele vai nascer junto com o trigo mas no dia da colheita vai ser separado o joio do trigo irmãos não existe vida dupla talvez você se engane mas não engana Deus amém? nós não somos fiscal de vida de ninguém nós apontamos nós direcionamos a sua vida para que você ame o Senhor agora é decisão sua se você vai entregar de forma verdadeira ou se vai ser de forma fingida amém? então no nome de Jesus ame a Deus amém? ame a Deus Deus tem o seu coração se ele não tem eu acredito que hoje é uma tarde para que você entregue o seu coração para ele no nome de Jesus aleluia curva a sua cabeça onde você está no nome de Jesus amém? 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 Obrigado.